No tag de volta E galera É oficial Romildo quer nos enlouquecer Ai meus amigos Meus amigos Vocês não estão acreditando Vocês não estão acreditando Mano, muita coisa a gente vai falar nesse vídeo Algumas coisas também Não vou falar que vai ser um vídeo gigante também Não é isso que eu quero É pra vocês, deixa eu botar uma musiquinha aqui De Musiquinha de notícia aqui Ficou de boa, beleza Manos, então Temos algumas coisas aí pra falar Neste vídeo Algumas coisas Para ser falado, mano, primeiramente Thiago Neves rescindiu Oficialmente, o Grêmio oficializou Então a rescisão Do Thiago Neves Não é mais jogador do Grêmio, de fato Agora oficial, saído ali Diretamente pelo Grêmio Diretamente pelo Grêmio No seu site O Grêmio Escreveu o seguinte O comunicado foi O Grêmio Futebol Porto Alegrense Informa ter realizado Acordo de rescisão Consensual Em contrato de trabalho Com o atleta Thiago Neves Com o clube O Grêmio agradece Aos serviços prestados Em sua passagem Pela instituição Desejando-lhe Êxito E sorte na continuidade De sua vitoriosa carreira Então Valeu Thiago Neves Tchau Aquele abraço Não precisa mais aparecer aqui É nós Tamo junto Vamos que vamos Vida que segue Grêmio que segue Sem Thiago Neves Vai que é tua E agora Saiu uma notícia Thiago Neves Vai ser contratado Mano Por quem? Atlético Mineiro Isso mesmo A notícia que saiu agora Atlético Mineiro Contrata Thiago Neves Ex-Cruzeiro Até o fim do Brasileirão É meus amigos Thiago Neves De 35 anos Rescindiu o contrato Com o Grêmio Oficialmente Na segunda-feira Ele já tem nova casa O ex-meia-cruzeiro Vestirá a camisa do Galo Até o final do Brasileirão Em fevereiro de 2021 A informação foi Adiantada Pelo comentarista Cadu Doné Da rádio Itatiaia E confirmada Pelo Super Esportes Com fontes Ligadas A negociação Thiago Neves Terá contrato De produtividade No Atlético Até o encerramento Da Série A O salário Será bem menor Que o pago pelo Grêmio Na ordem De 600 mil reais E prevê bônus Em caso de Cumprimento de metas Com a camisa atleticana A contratação Thiago Neves Foi recomendada Ao Atlético Pelo técnico Jorge Sampaoli Desde que tirou O equatoriano Juan Cazares Dos planos O treinador argentino Vinha pleiteando Com a Diretoria A aquisição De um jogador Para exercer a função Na temporada Quem mais agradou No setor Foi o meia Natan Natan sofreu Lesão muscular Nos bíceps Femoral Em 13 de agosto E só voltou Ao time do Atlético No segundo tempo Da vitória Por 2x1 No Bragantino Nesse domingo É meus amigos O polêmico Thiago Neves Voltou e voltou Pro galo Galo Aí mano Coitado de vocês Meus amigos Coitado de vocês Coitado Fico triste Com uma notícia dessas Tupum 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 Ah mano Pelo menos Se livramos dele Aqui no Grêmio Vamos que vamos Vida que segue Para cada um E galera Saiu agora também Tem mais uma notícia Aí meus amigos Mais uma notícia Aí Ah mano Para de falar Do Cavani Beleza Mano Não quer ouvir Sobre o Cavani Cara O vídeo acabou Aqui então Mas Para quem quiser Saber Para quem Para quem assistiu Essa parte do vídeo Digita aqui Assistir E vem Cavani Mano Comenta isso Assistir E vem Cavani Porque agora A gente vai falar De mais um lance Do Cavani Primeiramente Falei hoje Que o Cavani Ia estar acertando Com o Barcelona Ele foi se oferecer Para o Barcelona Não sabemos Se de fato Aconteceu Tá Mas se aconteceu O Barcelona Recusou Acredito que Por questão de salário De valores Não sei Mas Por que A gente desconfia Que não vai enrolar Esse contrato Do Cavani Com o Barcelona Barcelona Anunciou hoje Uma contratação Para a posição Que o Cavani Iria atuar Contratou aí O Depay Isso aí Depay Depay Contratou o Depay Agora há pouco Mano Faz umas duas horas Atrás aí Por 188 milhões De reais Isso mesmo O Barcelona acertou Na segunda-feira A contratação Do meio atacante Memphis Depay Que ele joga de meio E joga de ataque Também Ele joga Mais centralizado O Depay É um ótimo Atacante O Barcelona acertou Muito nessa Contratação E de acordo Com o diário A negociação Foi fechada Com um pacote De 30 milhões De euros Cerca de 188 Milhões De reais Sendo 25 milhões De euros 150 Peraí Um pacote De 30 milhões De euros Sendo 25 milhões De euros Fixos E 5 milhões De euros Em bônus Agora entendi Que no caso Seriam em reais 156 milhões De reais Mais uma bonificação De 31 31 milhões De reais Convertendo Né Então Como Depay Entrou pro Barcelona Chegou no Barcelona Cavani ainda Tá sem clube Falaram hoje Mais cedo Que O Preparador físico Do Do Atlético de Madrid O Ortega Foi seguido Pelo irmão do Cavani O Gulli Porém Tavam falando Que sim cara Pode ser que ele tenha Seguido Mas não porque O Cavani acertou algo Mas porque eles Negociaram com ele Criou uma amizade E acabou seguindo O jogador Por ter Aí Uma conversa Já Já terem se conhecido Tudo mais Não Pode ser que não tenha Ainda Nada Concretizado E o Romildo Hoje Ele falou No Hora Consular Do Grêmio Ele Mano Eu vou mostrar pra vocês Eu não vou nem Falar Eu vou Primeiro mostrar Pra vocês O que Que o Romildo Falou Nessa Hora Consular Vamos dar uma olhada Aqui então Juntos Deixa eu até tirar a música Ou não mano Eu não sei se vai dar pra ouvir Vamos ver Vamos ver Vamos tentar ouvir Deixa eu parar a música Aqui um pouquinho E aumentar aqui o som Do Romildão Olha aí Que o Romildo Falou sobre o Cavani Então galera Ele ficou Impactado Impactado Com toda essa Comoção Da torcida Do Grêmio Cavani O representante Do Cavani Aí falou Que sim O Grêmio Eles estão sabendo Do Grêmio Que ficaram Impactado Com tudo isso Que tá acontecendo Dessa Desse movimento Todo Nas redes sociais Da repercussão Cara Tá Pra mim Ele não chega Agora Pelo menos agora Mas Ele tá sabendo Do Grêmio Ele já abriu o olho Pro Grêmio Eu Como eu falei Ele pode vir ainda Cara Ele pode vir ainda Eu não tô falando Que não Nunca mais Mano A gente não tem Nada certo Ainda A gente não tem Nada certo Tá ligado A gente não tem Nada certo Nem ele Nem o Grêmio Ninguém tem Nada certo Ainda Então Por que não Cara Por que não sonhar Por que um investidor De fato Não pode estar Negociando Não pode estar Fazendo O intermédio Aí Quem sabe Cara Quem sabe Quem sabe Não pra agora Quem sabe Pra ano que vem Não sabemos Mas Vamos que vamos Cara Pelo menos a gente já sabe Que o Cavani sabe Do Grêmio Sabe Dessa comoção toda E isso aí A gente já fica Muito feliz De saber Que chegou nele Tudo isso E que ele sabe Do carinho da torcida Fechou? Então o vídeo vai ficando Por aqui galera Acho que as novidades As notícias Foram essas Tiago Neves saiu do Grêmio Foi pro Atlético Mineiro No mesmo dia Cavani Fala O representante Fala Essas coisas aí Pro Romildo Romildo Fala pra Pra nós aí Na hora consular E DP Entra pro Barcelona Chega no Barcelona Barcelona então A princípio não vai negociar Com o Cavani Cavani E seu irmão O seu irmão na verdade Seguiu o Ortega Que é o preparador físico Do Atlético de Madrid Atlético de Madrid Ainda não tem nada Negociado com o Cavani Cavani Vem pro Grêmio Cavani Maninhos Valeu 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 aí Por estarem acompanhando o canal Tamo junto Deixa aquele likezão Se inscreve aí Mano Vamos que vamos Tentar chegar nos 200 mil inscritos Que a gente tá quase lá Ativa o sininho Pra não perder nenhum Uma notificação Lembrando O canal de futebol Com mais foco no Grêmio Porque eu sou grêmista E é o que eu sei falar aqui pra vocês Né mano É o que eu mais olho Que eu mais vivo Que eu mais respiro Então vamos que vamos É nóis Me segue também no Instagram Que lá as vezes eu respondo vocês Comento Faço umas loucuradas E compartilho algumas coisas exclusivas Beleza? E me segue no Twitter também Que é lá por onde eu consigo ver Bastante coisa Sobre as notícias E trocar ideia com vocês também Por lá Fechou gurizada? Forte abraço Até o próximo vídeo Tamo junto É nóis Tchau 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 E aí